Mas você lurou, velho, como é que você... Nossa, você lurou muito. Então, mano, mas aí é lurar o bagulho, porra. Exatamente. Tem que trabalhar com expectativas positivas somente, velho. Bom, vamos ver se... É, vamos aí, vamos aí, galera. O Patife chegou agora. Cadê o Montagne Elite? Verdade. Igor tá quebrando o movimento aí, hein. Cadê o Elite? Não existe. Ah, Igor. Ah, mas o do pai é de pobre, é de cara. Olha ali, ó. Dark Claw foi banido por receber auxílio de um cheater em sua colocação. É, todo mundo ganha Ashe, meu irmão. Mas essa Ashe é ganhada, ganhada? Ganhada, todo mundo ganha essa Ashe Elite aí. É, foi no pack, não foi? No packzinho, quando você abriu os packs do... Como é que era o nome? O pai tá mendigando igual eu aí, filho. Sabia não. É, essa Ashe você ganhava naquela season que teve o... Eu não sabia, eu não tenho nada. O modo infecção. Outbreak, é, você comprava os packs do Outbreak. Outbreak, Ayrton. Eu não sei não, nessa época eu não jogava mais. É, foi a época que eu voo out. Aí tinha que comprar... Mas era comprar os packs do Outbreak. Eu gostei do Outbreak. Mas dá pra comprar ela ainda? Eu acho que eu tenho ela. Eu acho que só em pack agora, não sei como é que é não. Olha o container, que maravilha, mano. Caraca, mano. Container? O que que tá acontecendo com vocês, velho? Ué, não sei, mano. Bugou, porque tá só bombando. É o tris aí, velho. Pera de me acusar, vão tomar no cu! Mano, eu não peguei o fone. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com o fone errado. Alô, galera de Cowboy. Boa, boa. Caraca, é tão nervoso agora. Alô, galera de Pião. Eu tô com o fone errado. 5 segundos. Caraca, o Drizzi mandando de graça. Voltei, voltei. Caraca, virou o Cine total, mano. Cine? É, mano. Canta lá. Quê? 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 Tô esmagando o gordinho, mano, tô esmagando o gordinho. Ah, mano, tem ela, tem lésbio, tem tudo, velho. Ela quem? Essa, essa é nova, hein? Essa é nova. Lançamento, lançamento. Eita, tem o seno avistado aqui, ó. Boom. Tem pra câmera, pô. Pô, o jogo tá muito baixo pra mim, velho. É que você não tem o fone do pai aí, mano, que... É, você não tá usando o Claudio, pô. E ele não consegue nem ouvir os caras. Não, 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 tô jogando na verdade. É que você tá sem o Claudio, pô. Tinha que colocar o Claudio. Não é, porque eu tô há muito tempo com o headset. Ouvir tá... Tá jogando futebol, né? Futebol é torcida, tem adrenalina, entendeu? Eu tô até rouco, filho. De tanta guitarra no jogo lá. Minha filha agora vai começar a falar aqui do meu lado. Cada gom gritarei, não é, Pati? Ela tá aí em cima, Pati. Pati, quer quebrar a camerazinha pra nós aí, filho? Aonde tá? Aí na sua direita aí. É só... É só ela fora, mano. Tô fazendo bomba. Nossa, dois lésbios. Calma aí, Pati. Dá um cove aí. Deixa eu olhar aqui, cuidado. Nossa, como que não matou, velho? Errei feia a granada. Cuidado, Igor. Que? Ah, o cara me varou, velho. Puta, que derrombado, mano. Ah, velho. Pô, cadê o Partido e o Trito pra me salvar, mano? Ai, ai, caralho. Nossa, caralho. Dei muito azar, velho. Brilha igual, brilha igual. Brilha, brilha, brilha. Vai tocar, moleque. Só vem. Vem pro bichão. O moleque vai ter led aí nessa porta. Não vai ter muito, filho. É pra ir de tu em cima. Eles iam dançar comigo. Ah, passou a ser caça. Atira! Que? Você colocou a cabeça, velho. Eu não vi. Pra mim também não foi também, não. Não, pra mim também não foi. 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 Pra mim não apareceu, não. Você ficou com a mira, olha. Colocou? Ah, ele tava abaixadinho. Não, é pra mim. Pra mim não apareceu também não, Igor. Caraca, emocionou. Chegou aí. O Partido já emocionou, hein? Eu quero esse hack aí, moleque. Você viu a cabeça do cara e a gente não viu. Ó, o cara lá não sou. É só olhar pra cabeça dele, né, mano? Ah, galera. O que tá acontecendo com vocês? Só o Partido matou aí, mano. Na moral. Não, não, não foi o Partido matou. Foi o cara lá que matou. Isso que eu tava no pé, velho. Ah, meu boy, meu boy, você não do eco ainda? Ah, não, não. Tá de boa. Pode cantar uma pra nós, pode cantar a outra. Isso porque ele não quis jogar casual no aquecimento. Imagina quando... E ainda tô ali, ó. O único que fez alguma coisa no time. Não aguenta mais jogar com esses caras, mano. É uma desumilde coisa. Ninguém pensa no time, velho. Ninguém fala isso, galera. Vamos aqui, matou aqui. Não, eu peguei aqui. Eu matei lá. Eu tô na frente. Ai, eu sou muito mais foda. Eu sou na frente. Vamos tomar no p... Eu sou muito... Eu não sou assim, não, cara. Eu sou muito mais melhor de bom que você. É o pai que é assim, cara. Não, o pai não é assim, não. Ele é, pô. Ele tá certo. O pai não é. O pai só tá feliz porque é a primeira vez que ele ganhou uma partida no Rainbow Six. É, e carreguei o Drizzy e o Igor, pô. Tá thumbnail pronto. Ai, você tá falando aí que eu falo assim, pô. Beleza. Boa. Vai sair vídeo, vai sair vídeo. Já tá pronto o vídeo, já. Mãe também joga, já tá fazendo a thumbnail ali. Já tá no ar o vídeo. Já tá no ar, pô. Já tá a hashtag Querem Mais Rainbow Six. Daí já tem... Duvido o pai carregar o patife no final do vídeo falando também. Deve fazer um vídeo carregando o patife também. Patife de caveirinha? Agora ganhamos. Full roaming, confia, cara. Pô, não tem mapa do Brasil aí, falaram. Fiquei triste, hein. Conceito isso aí. É, vai voltar pra casual. Pô, que dia é amanhã? É sábado? É, né? Amanhã é sábado, pô. Não está falando de tomar banho? Não, o meu é... Não, o meu é no domingo. Eu tomei banho agora. Tem mais um dia, tem mais um dia. Tem mais um dia, beleza. Viram que a minha namorada chegou em casa e não falou que tá com cheiro de cu na casa? Esse dia... Ela chegou aqui do nada e falou isso. Não, mas é verdade. A gente ia em live. Aí a mina do Igor chega. Nossa, que febre de cu. Nossa senhora. Ela tá aqui rindo aqui, Té. Vem o Poblify aí. Caraca, chegou assim já na lata mesmo. Na lata, mano. Nossa, tem um glass aqui, mano. Fudão. Peguei um. Não, deu pra matar. O outro vai me pegar. Boa, pai. Boa, pai. O martelão já foi. Ó, 5x2. Não emociona. 5x1, hein? Já era, já era. Tá lá fora, tá lá fora. Ah, moleque! Boa, pai. É nóis, galera. É nóis pro Tiff. Tô mostrando minha habilidade. Ó lá, ó lá, ó lá. Olha! Que caralho, o cara veio com a xótica do Vuk. Que brula. É, vai aí, pô. Ele resmiou explodir, mano. Não tem outra partida, não. Ela quis abrir um buraco no pai. O Igor já tá ficando pra trás aí na... Ô, vamos... Vamos jogar... O que é o competitivo aí? Vamos jogar direitinho. Vai, vamos ganhar essa porra aqui. Vai, vamos. Vamos ganhar, vamos ganhar, porra. Beleza, vambora ganhar, então. Ai, meu Deus do céu. Fazer totô na cabeça dele. Eu tô com calor, mano. Cheiro de cu! Aposto que um quer que você me beijou. Caraca. Nossa, as vozes todas são insuportáveis. Tá de morrer. Tá de morrer. Tá de morrer. Canta o sertanejo em Camerlá. Não é a mesa de som faz isso. Ah, sou eu, né, mano. Lógico, é a minha voz. É a voz beatbox do Drizzi. É a minha garganta. Vocês viram contra a banda que eu fiz pro Drizzi? Vocês viram contra a banda que eu fiz pro Drizzi? Vocês viram contra a banda que eu fiz pro Drizzi? Vocês viram contra a banda que eu fiz pro Drizzi? Eu o quê? O pai trouxe três Gildo pra mim. Puta, a Gildo sempre para, velho. É, o Drizzi dedurando eu, mano, no Facebook ainda. Ó, foi o pai que trouxe, fez contra a banda lá dentro. Ah, eu tava agradecendo, mano. Ei, se liga uma coisa. Uma vez eu postei no Twitter assim, caraca, eu sei lá, tava mexendo no celular e do meu lado tava um guardinha, ainda bem que ele não viu. Aí os cara pegou e foi lá e comentou do próprio Detran, tipo, falando, ah, você teve muita sorte, senso de imprudência. Caraca, do próprio Detran comentaram, tipo, o Twitter oficial do Detran, tá ligado? Caralho, velho. Aham, muito tempo atrás isso, mano. Eu falei, caralho. Aí viu, o cara comete um crime e ainda assume na internet também, mó vacilão, mano. É, mano. Tem uns caras... Pô, acabei de matar uma pessoa aqui, jamais vou ser pego, tá ligado? É, foda, mano. Tem um cara que fala, aí, o cara fez contrabando, trouxe uma parada pra mim lá da Europa, lá, olha, galera, obrigado, hein, pai. Mas isso não é contrabando, não, porque tu pagou impostos lá, mano. Paguei, paguei impostos. Pagou impostos europeu. Caraca, é muito caro lá, qualquer coisa é caro, mano, cê é louco. Eu comprei aquele bonequinho do Rainbow Six, tá ligado? Eu comprei, achei da hora, mano. Ah, aquele que todo mundo ganha de graça menos a gente, tá ligado? Ô, louco. Ô, louco, vocês, os caras que divulgaram o jogo, que fizeram o jogo ficavam... Não, a gente não divulgou, a gente estragou esse jogo. Ah, tá. Ah, é culpa de vocês, eu sou youtuber, tá? Ah, não vem com esse papo aproximar de nós, não. A gente tá aqui pra estragar as coisas, a gente não tá aqui pra ajudar nada, tomar no cu. E se reclamar, eu vou matar um recruta. Caralho, eu quero esse recruta, mano. Olha o tipo de doidão, mano. Aposto um beijo que você me quer. Uau! Aposto um meme? Caraca, essa ficou famosa, hein, mano. Essa era minha época. E vai ser só minha. Cê cantou, pai? Cantava, oxe. Olha aí, que delícia. Eu usava a calça azul colorida, mano. E eu usei uma vez, não, mas eu não vou tratar dele. Ah, ele veio o meu, mano. Cês nem viram. Boa, boa, é isso aí. Mano, eu não consigo acertar a porra da mira, velho, pro Katwik. Na outra partida, errei todos os tiros na mira. Agora errei de novo. Mas matar o cara, eu matei. Deixa eu aberto a porta, eu morri de calor, eu vou morrer. Vou morrer. Caraca, dei uma maior volta no mapa. E o ar-condicionado, Papito? Ah, tá aqui, mas eu não liguei, tô com preguiça de gastar luz. Preguiça de gastar luz. É, porque é caro, né? Aumentou muito por causa do ar-condicionado? Cara, aumentou um pouquinho, um pouquinho. Eu quero só ver como aumentar a minha luz, velho, porra do segundo setembro. Ah, o meu, o meu deu um... Deu um lapisinho, não deu um? É, tive que mudar de pampers pra... Pra fralda de... Pra fralda de... Pra fralda de... Pra fralda de fralda, é, recebemos. Vamos mudar, cara. Ô, filha da puta, esse lugar pra tá, caralho? A criança não usa mais pampers aqui em casa, não, velho. Reloading! Uhul! Segura o trem. Meu time! Estamos jogando o menino fio. Dá pra ele, né, mano? Tô chegando, tô chegando, galera. Calma aí, velho. Amor, prepara a próxima coisa aqui, ó. Ó o pai, moleque. É x-zona, carregando. Joguei já Fortnite com o Drizzi, com o Patife. Já joguei, agora, Rainbow Six, que eu comecei o canal por causa disso, nunca joguei. Agora o próximo que falta é jogar Pokémon Go, hein? Pokémon Go, a gente... Nossa, Pokémon Go é da hora, mano. Jogava direto Pokémon Go no Barigui aqui, Drizzi, tá ligado? No Barigui? Eu jogava Pokémon Go em São Paulo lá, mas me assaltaram. É, tá ligado? Eu vi esse vídeo meu. Pô, eu não sofrendo nada hate nesse vídeo. Ah, pouquinho, mano. O que é 20 mil dislike, porra? O que é 20 mil, quer dizer? Não, não, ó. Então eu não acabei de você fazer aquilo, velho, na moral. Eu recebi e-mail pra virar o do Deadpool, tá ligado, né, mano? Caramba, cara. Os caras querem fazer esse novo Deadpool aí, mas... O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? O Deadpool casou, mano? O que aconteceu? Tem filha já? Os caras são... Aposto, Igor. Qual altura que você tem aí, Igor? Oi? Qual altura que você tem? Não tem. Altura? É. Mano, eu acho que eu tenho 1,75 por aí. Ah, esse é baixinho pra caramba também, do meu tamanho, velho. Eu sou baixo, pô. Eu sou alto, não? Nossa senhora, achei que você era alto, velho. Não, tá maluco? Altas loucuras. Tível, o pai é, mano. Tível? Eu tenho 1,80 e pouquinho. Caralho, os caras são, os caras são muito gringos. É louco, os caras são muito grandes, velho. O Drizze é gigante. O ratão, o ratão é enorme, velho. O Drizze é maior que o rato? O Drizze é maior que o rato. Mano, eu dou 3 vezes o rato. Cê é louco, Drizze. Ô, peraí, 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 peraí. O Drizze fez, ô pai, vamos marcar um negócio pra comer. Ô pai, achou que eu saia de casa, tá? Eu botei os meninos porque eu não tô conseguindo escutar o jogo, peraí. Ah, caraca! Que merda. Deu um bocão na mina, não morreu, velho. Hum, tem outro ali fora. Tá tudo aí? Onde tá, Patifinha? Ah, tá lá onde eu morri. Nossa, eu pensei que ela tinha me visto com aquele drone. Puta, que vacio. Longe, longe, longe. Do outro lado do mapa, do outro lado do mapa. Ô, tô chegando, galera. Peraí. Opa, mano. Deixa a Drizze, deixa a Drizze, deixa aqui eu pra mim. Preciso fazer uma thumbnail legal. Ô, louco, quase ideia. Ai! Que isso? Olha o pai, velho. Olha isso, mano. Alguém não tem cara, pai? A gente joga mais? Ah, moleque! O problema é que aí ele vai passar em pontuação, mano. Não pode fazer isso não. Terminei, o meu terminei tá pronto já. Morpo, passa o terminei pra manhã. Vai ter aqui no terminei de mentira, mano. Não, você não sabe assim, ó. Os caras já jogavam no PC, né? Dez anos já. Aí eu falei, ah, vou comprar a Xbox One, né? Os caras jogam o Rainbow Six da hora e tal. Eu quero comprar e jogar. Comecei a jogar no Xbox One. Dei assistindo o canal do Drizze e o Patife. Aí, beleza. Aí, ruim, 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 ruim. Agora tá pro play. Agora tá pro play, mano. Mal sabia. Já vou mudar de jogo já agora, depois dessa aí. Ah, o Fortnite tá no passado agora. O teu momento é Rainbow Six. Rainbow Six. Tem alta. Aí, depois um pubzinho, hein? Mas, ô pai, você não pode trocar o Rainbow Six depois não, hein, mano. O pubzinho tem que voltar, mano. O que que foi? O que que é? Não vai trocar o Rainbow Six depois. Por Fortnite. O Rainbow é eterno, mano. Ele vai trocar o Rainbow pelo pub. Uma vez aqui, jamais fora daqui. Pode ir mais embora. Se pisar um pouquinho fora da linha, filha. Aposto um beijo que o pai me quer. Mano, a gente tá ganhando porque é contêiner. Contêiner é mais fácil que... Não, a gente tá ganhando porque só tem mongol, velho. Eu queria ver... Não sei, jogando assim contra aqueles caras naquela partida lá, mano. A gente teria ganho. Não, não ganhava. Não ganhava, porra. Toda partida eu matava dois, três bonecas. É só vocês matarem um cada um. Pô, a gente tá jogando o fino do fino. Fino do fino, fala aí. Já dá pra chamar a nossa campeonata. Só tem cobre no time. Não, mas é. De prata pra baixo. É de prata pra baixo. Não, não, não. Não, filho, o importante é a gente tá ganhando. Caguei. Tô numa fase nesse jogo. É, que eu só quero vencer. O bagulho é sempre assim, mano. A gente ganhou, os caras são ruins. A gente perdeu, os caras são bons. A gente nunca vai ganhar, os caras vão ser bons. Tá ligado? Não, não, não. Estamos jogando o fino do fino. Os caras vão revoltar e vão virar do nada. É, olha que eu já vi acontecer, viu, velho. Não, fala isso. Pelo amor de Deus, velho. A gente tava jogando uma anti-ontem, velho. Ah, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, o Patife emocionou. Você falou parada, mano. Levou a sério. Nossa, que caveira nojenta. Caveira, caveira, caveira. Nossa! Ela é burra. Ela me derrubou e me matou. Aí o pai atirou no pônei. Aí, ó. Caralho, velho. O Igor amaldiçoou o time, mano. Que desgraçado, velho. Olha, eu atirei em todos os robôs, mano. O cara... Ah, o pai tá querendo cargar nós aí. O pai matou três robôs, velho. Entendi, entendi a tática. Não, o pai não joga bem quando a gente tá jogando bem. Não, não. O importante é que eu vou contar pra vocês. Se ele perder, vai virar vídeo também. Não adianta que nem fazer a gente perder, mano. Vai ganhar. Estoura os clones dele. Meu amigo. Olha os caras, mano. Olha os caras. Querendo fazer perder agora pra não virar vídeo. Eu tô vendo isso aí. Deus tá vendo, hein. Vai, desenha. Coletia, coletia. O que você tá fazendo, Andrés? O cara acabou de dar a cara ali, mano. Ah, você não tá olhando o drone. Aí o cara... Tá, mas você tava vendo o Driss por trás, né? É. Eu também, bugou. Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Ela tá vindo. Marquei, marquei. Ah, tinha atrás, mano. Não dava pra ver se o cara naquele drone. Eu marquei, eu marquei ela. Não, não era ela, não. O Yeager tava parado atrás do... Ah, tá. Não, aí eu não... Nossa, mano. Olha a bala que o cara deu. Eu peguei o drone que você deixou. Vai, vamos aí. Concentra. Vamos ganhar, pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Eu me emociono. Foi atirado. Ele falou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Ah, pior que não tem nem onde pegar agora. Puta, é salão. Sombrado, sombrado. Vou pegar aqui, bravo. Bora lá, gás. Puta que barulho, velho. Os caras entregaram. Pelo céu. O escritório lá em cima também é da hora, mano. Não sei o que é melhor. O escritório é aquele que fica do lado do trem. Ah, salãozinho assombrado é very good, very nice, mano. Caralho, vários malucos sendo banidos por ter sido bustado, velho. Que delícia. Que delícia, Ubisoft. Acabei de sair da escola e fiz uma prova de 80 questões. Caraca, patitinha. Já tem que voltar pra aula já, mano. Já perdeu a primeira. Já errou a primeira. 80 questões não dá, não. Bora, bora. É, fortifica tudo aqui, mano. Aqui é um ponto tranquilo de defender. Mas tem que fechar todas as paredes. Olha o cara da Bordaça, estamos gravando. Aposta um queijo que o pai me quer. Aposta um queijo que eu quero, quero. Cara, canta outro. Canta aquela... Ah, o cara tá aqui, viu? Ah, aquela de chorar em cores, cores. Canta cores lá. 10 segundos. Muita na Disney aí. 5 segundos e contando. Pai, pai, pai. Cobrou, reforço. Alguém reforça aqui pra mim? Reforço, reforço. Você passa a parada é onde? Reforça aí? Ah, beleza. Vai se passar pra aqui. Isso é isso. Nossa, velho. Beleza, eu tô vendo isso aí, hein? Eu tô vendo. Olha que fino da mãe. O Drizzi tentando me matar, mas eu ia fazer mais kills, mano. Olha isso, velho. Nossa, eu vou ficar longe, mano. Na moral, eu tô me matando. Não ia pra ir de mim, não. Ah, lá. Morreu. Beleza, beleza, Drizzi. É isso aí. Cara, nem a culpa é minha. Beleza, Drizzi. Beleza. Vocês viram isso, cara? O Drizzi me deixou com 40 de... Não chega aí, Igor. Chegou, Igor. Chegou um cara de escudo. Tá o blitz. O cara tá com cheio de blitz aí pra dentro, mano. Como não morreu? Como não morreu? Tá ali, Igor. Não morreu. Tancou seu e o meu. Não põe a cara, Igor. Não põe a cara, Igor. Não, não. Relaxa, relaxa. Como? Acho que eles estão lá pra entrar pelo E. Dois aqui, ó. Eles estão entrando pelo E. Dois marcados ali, ó. Tentando pegar esses dois, velho, mas não tô conseguindo, mano. Mano, vou tentar. Peguei um. Boa, Patice. O outro me pegou. Ah, tomou dois. Não sabia que tinha dois ali, não. Tinha três, na verdade, né? Ah, pegaram minha câmera, velho. Como que eles acharam a câmera? Pô, como que eles acharam a câmera? Foi o Igor, né, mano? Ó, três. Não entraram. Vou entrar os três, hein? Então os três ali colados, ó. Tem Claymore. Não ruxa. Eu tirei a mira, velho. Tá ali. Tão ali. Tão ali. Eles estão os três juntinho, mano. Nossa, podia ter matado os três, velho. Eu derrubei um deles. Eu derrubei um deles. Igor, circula. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eles estão os dois juntos nesse canto aí, Igor. Vai por cima. Por cima. Ó, vai abrir, vai abrir. Bom, não sei. Eu não conheço o mapa. Vai, vai, vai. Pode ir. Não estão olhando, não estão olhando. Estão todos de costas. Eu fui e eles estavam mirados, Igor. Eu por aí que eu fui e eles estavam mirados. Aí não tem saída, não. Tá indo pro drone da Twitch? Ah, derrubou um. Aí, é o último, mano. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Boa, boa. Entrou, entrou. Não, mas o Benz tá contestando. Relate, não acelera. Agora ele morreu. Ah, mano, o cara não é em frente ali, velho. Ô, Igor, foi você falar, Igor. É, eu falei que... O Igor se pô, mas perdeu três rounds em seguida, velho. Cê é louco, mano. O Igor falou como é ser... Eles ganharam defendendo o laboratório, eles ganharam defendendo aí... Não, não. Eles ganharam duas defesas? Não, eles ganharam dois ataques, né? Não, agora é pro robô. Ah, é, recepou. O Igor marcou na câmera lá, perdeu uma câmera ainda. Nunca mais abre minha boca pra falar asneira, mano. Não devia ter falado, mano. Fiquei dentro, por quê? Nossa, falou, falou. Mano, eu podia ter pego todos os caras, velho. Eu dei o primeiro tiro dentro da outra, no hip-fi. Mano, isso é pra ficar emocionante, pô. Relaxa. Estão muito em choque. Igor, se a gente perder a culpa vai ser 250%. Não, já basta aquela lá do post lá de que eu tinha que abrir a parede, mano. Não, não. Ô, Patife, Patife. Você viu uma partida que a gente perdeu? Porque tá ligado a cozinha lá no chalé? Ah. O bomba quando fica na cozinha, que tem uma bomba no troféu. Sim, sim, sim. Olha só, essa é, essa é o vídeo. E aí, tinha dois caras, o Pulse que tinha que ser quatro, tinha o Smoke que tinha a bombinha. E eu pedi pros caras, eles não abriram, tá ligado? E a gente perdeu, porque os caras entraram no troféu e aquela parede tava fechada, ninguém abriu. Sim. E daí acabou o ra... E eu pedi e falei, Igor, pede pros caras abrirem, mano. O cara tem shot. Smoke, abre aí. E aí, a gente perdeu, porque entrou todo mundo lá e plantou sem a gente ver. Meu Deus. E acabou o round. E quem que tava de shot, Igor? Divinha, divinha. O Igor. O Igor. O Igor. O Igor. Mentira, mentira. Eu tava de metralha, adorado o fundo. Aham, aham. Deixa eu contar. Caralho, aí, aí. O cara me pegou e me tocou uma binimbinha de propósito. Uma binimbinha? Uma binimbinha? Binimbinha. Adoro binibas. Uma binibas. Uma binibinha. Parente de Chimbinha. Nossa. É, mano. Aqui é só... Os gajos precisam dar em PK. Boa. Tem na janela. Dois na janela da droga ali. Blitz e Sledge entrando em cima. Cara, eles tão andando juntos esses dois, mano. Aham. Eu atirei no Sledge, mas o Blitz entrou na hora, mano. Já tem aqui no principal. Já tem aqui no principal. Você tá em cima, Patif? Tem um Blitz em cima. Eu vou procurar ele. Pera aí. Não, eu tô tentando achar nas camas. O Blitz tá aqui no objetivo já. Já tá aqui no objetivo. Ah, tá lá embaixo, Patif. Vou marcar os dois. Me ajuda, Patif. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda aqui já. Tá os três. Tá os três. Tá chegando, chegando, chegando. Tá chegando, chegando. Tá chegando, chegando, chegando. Peguei o Blitz. Boa, boa. Linda, mano. Linda, Linda. Você pegou dois, Patif? Peguei dois. Um que tava deitado e um que tava... Acho que... E um que tava mirando numa câmera ali. Tinha três ali, mano. Tinha um aqui, ó. Tinha na janela, na janela. Será que tem na janela aí, da droga? Ai, tô chegando muito. Olha o banheiro. Não tá vindo o banheiro? Não, não tô ouvindo, eles. Tá, tá vindo aqui, ó. Vem contigo? Não, tá lá fora. Um, acho que tá vindo aqui. Cuidado. É, Patif, você pegou... Não, eu não entendi. Só era um Tethi Ark na entrada principal. Ah, eu só tinha deitado, porque a caveira não finaliza, né? Cara, tá aqui, ó. Cara, tá aqui, ó. Tá aí, Driss, tá aí. O cara lá tá rindo, falando. A caveira me derrubou e me deixou aqui, mano. Ah, eu achei que ele tava entrando aqui. Ele vai rushar aí, papinho. Não tô direito. Achei que ele tinha deixado... Tá aí, passou, passou. A caveira é pativo. Tá aí, tá aí, tá aí. Não entrega não, mano. Boquita. Oh, como vocês falam? Boquita? Achei que você viu ela que tava aberta, mano. Eu ia dar a volta nele. Boquita, mano. Olha lá, Boquita. Oh, e o pai também joga! O pai também joga, Rainbow Six! Ah, é, o chat tá me lembrando aqui, mano. Que o pai tá me jogando aí. Mas eu caí numa frost. E quem que, em vez de me salvar, me finalizou? Puta, que pariu. Que emocionado, meu Deus do céu. Emocionado. O cara achou que ele era na trap do post-night. Era a mesma coisa da frost. Ele foi atirar na trap. Ele achou que pra livrar tinha que atirar na trap. Meee. Eu fui atirar na trap, Patipe. Caralho, pai. Pra, tipo, pra mim não cair na própria trap da frost. Aí fica difícil até pra te defender, mano. Mas é que eu só jogo point-night, né, mano? É uma cara que não joga isso aqui. Aí eu matei o Drizzy. Na ranked. Nossa, quem que foi uma vez, mano? Que a gente pediu o tiro do Doc? Foi o Nofax, não é, Drizzy? O Zemerson. Nossa, caralho. Aquilo foi muito engraçado, velho. Zemerson, me cura. Você tem uma cura, não sei o que. Ah, como assim? É, puxa a pistolinha do Doc. Não, não. Essa é a pistola, velho. Essa é a pistola. Tá. Caralho, esse é um clássico. A pistolinha de cura do Zemerson é um clássico dessa brincadeira. Ai, mano. Mano, ó. Aqui foi onde todo mundo morreu em 10 segundos naquela outra. Não é por dentro, não. Tomou ali por cima, pela janela. É muito mais fácil tocar por lá. Só não emocionar, só não emocionar, só não emocionar, galera. Peguei o boneco errado. É só ir pelo alçapão lá em cima e pela janela de fora. Eu vou pegar aquela janela da varandinha lá. Bora, que é nossa, guys. Vamos que tá bonito o negócio. Eu não vou pelo trem nem fudendo, velho. Igor, não tem ninguém. Cuidado, Igor. Pode entrar, pode entrar. Tem ninguém. Certeza? Pode sim, pode sim. Nessa sala aí não tem ninguém. Tá vazia. Tô direito também tá vazia. Na tua esquerda também tá vazia. Só pode ter agora no corredor ou na... Ó, o corredor na tua esquerda tá vazio também. Pode avançar aí. Quebrar a câmera. Ah, já tá quebrado. Eu vou tentar travar a rotação. Ó, os caras estão no trem. Tem no trem, no objetivo. Patife, na... Aí também não tem ninguém, mano. Ó, tem um cara aqui que eu vou marcar. Tem câmera lá. Marquei, marquei um eco que tá no drone lá, Patife. Ele tá na cozinha. Na tua esquerda. Ele tá no drone. Ele tá usando o... Ele tá ainda, ele tá ainda, ele tá ainda. Não, não, não. Já saiu. Pera aí que eu vou olhar ele pra tu. Ó, ele tá aqui, ó. Bem na porta, bem na porta. Tá marcado, tá marcado. Ó, marcado ainda, marcado ainda. Deitou no mesmo lugar. Tá marcado, tá marcado. Tá parado ali, deitado ali no mesmo lugar ainda. Como não morreu? Eu tô muito atrasado. E aí, igual, como que você tá lá por onde você entrou? Ah, mano, eu não fiz isso não, meu. Que ódio. Tá lá o... Igor, você tá dentro de boa ali? Igor, fala comigo, meu príncipe. Oi. Você tá de boa aí dentro? Não tem mais ninguém aí? Tô, tô de boa, tô de boa. Mas só tem um Iega dentro do objetivo. Eu não sei como é que ele tá no trem. Tem um no trem. Tem um no trem, não sei onde. Mataram o Eco que tava lá? Não. O Eco tá vivo, ele me matou. O Eco tá lá na cozinha ainda. Entreguei pro Eco. Pai, pai, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, tem uma janela que dá pra gente entrar que não tem ninguém. Tô indo aí, tô indo aí. Tá, Pé, eu entro aqui. Tem ninguém, né, Igor? Cuida, cuida a esquerda, Igor. Deixa que eu olho esse corredor, deixa eu olho esse corredor. Tá. Entrei, entrei. Ah, entrou. Na escada, na escada, Andris. Calma, calma. Tá lá na escada. É a Caveira. Peguei, Caveira. O Eco lá morreu. O Eco morreu, falta os direitos do objetivo. Estou dando direita. Ah, que mentira, velho. Quatro balas na cabeça, velho. Lá dentro do objetivo, dentro dos 30 segundos, velho. Dentro do objetivo. Vai, vai, vai. Vai mirando que você pega ele, papinho. Ele tá bem na direita aí. Direita, direita. Na direita, dentro. Ele tá muito merda. Até as containers, assim, tem. Não, não mira mais pra lá. Ah, mano. Ah, eu dei bala nele ainda. Dei bala nele. Objetivo, sua esquerda. Agora vira pra direita, tá? Aí, ele viu. Oito segundos, você tem que entrar, filho. Ah, não. Eu não acredito, mano. Nossa, vai pra ter ganhado nessa, velho. Pô, mano, você pode avisar na minha câmera? Eu tava. Você deu quatro balas na boca do maluco. Eu dei um berro aqui, eu dei um berro aqui, olha aqui. Foi ridículo isso, velho. Meu Deus, mano. Mas também é o ping, todo bugado, velho. Não, é só no load, hein. Ai, que raiva, velho. Caralho, deu um berro aqui, mano. Sala das crianças, né? Nossa, não acredito que eu não matei o Echo também. Eu vacilei, velho. Mano, eu falo pra você que eu achei que eu tinha matado aquele cara. Eu parei de atirar. Você tem que acontecer barra pra se movimentar? Uhum. Tenho certeza que aquele cara tinha morrido, velho. Não, mas fez quatro balas na cara do maluco, velho. Foi, mano. Foi aquele barulhinho de cabeça estourando. Ah, putz, essa partida era pra ter sido fácil, hein, velho. Caralho, esse cara matou os quatro de dano do bichinho. Não vou falar nada, mas teve um cara aí que ficou... Teve o quê, rapaz? Teve um cara aí que falou, não, 3x0, vai virar. Ah, o Igor é nojento, velho. Aí teve um outro que tentou matar um amiguinho de Biri. Tá, nois. Só funny moments aí. Alguém veio da Romy? Eu vou. Que que é Romy, cara? Que que é Romy? Rodar pelo mapa. É um dos Simpsons lá, mano. Aquele cabeçudo amarelo. Pati, joga o bagulho ali, Pati. Ah, é o pai, é o pai, é o pai. Pai, pai, joga ali, pai. Ali assim, ó. Eu vou amutar vocês, hein. Do meu lado tem aqui. Ó lá, do meu lado tem, mano, do lado. Do meu lado tem. Ó lá, do meu lado tem. Boa, caralho. O pai jogou muito. Alguém sabe onde ele tá? Não, tá. Não. Não faço ideia, mano. O cara morreu aqui do nada, né, mano? O cara é muito de Ghost na sua live, Drizzy. Caralho, velho. Malco saber, ele veio me perseguindo, mano. Mas tá com delay. Tá? Uhum. Então eu xinguei de boa. Desculpa, Ghost. Não trei, não trei. No trei, no trei. For sure? Não entrega, mano. Segura aqui. No trei, no trei, no trei. Olha, o pai tá beijão. Caralho, Drizzy. Joguei com o Patife e carreguei os dois. Carregou, carregou. Ó. Mesmo sendo muito ruim. Mesmo sendo muito ruim. Caralho, pai, tô aqui, ó, aplaudindo, mano. Caraca, cagado. Um beijo nos meus vídeos. E foi cagado porque pergunta pro Igor. As outras eram tudo zero, mano. Eu quero ver.